Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo a gente vai comentar sobre o nosso robô Blue7 Pro, tá bom? Pra quem não conhece o Blue7 Pro, essa é a curva de capital dele que eu vou mostrar pra vocês hoje. O robô que a gente opera já tanto em conta real, na minha própria conta real, também operamos ele, como eu opero por um fundo privado, tá bom pessoal? É um grupo de investidores, lá no fundo também a gente opera, vou até mostrar aqui o resultado pra vocês aqui, ó. Hoje foi feito 1.387 nele, lembrando que a gente opera com 0,05 de lote inicial, ele monta a posição, tá? Vou mostrar como ele opera depois pra vocês. Já faturou 33 mil dólares de lucro, só nesse mês a gente já faturou 22 mil dólares. Lembrando que hoje é dia 8 apenas, tá? Então, ele é um robô que é bem assertivo e que já tem backtest aqui, já tem dados desde 2020, eu vou mostrar bem a real dele pra vocês, tá? A gente tem outra operação também que é do Asset também, ó, 3522, que é o mesmo robô com configuração, uma configuraçãozinha diferente. Legal? Então, tudo em conta real aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então, só nessa madrugada aí, eu só mostrar pra vocês aqui o histórico, histórico de hoje, ó, só pra vocês verem. Foram 5.925 dólares de lucro com 50, tá ok? Então, o que eu tô mostrando pra vocês aqui realmente funciona. Isso aqui também não é pra qualquer tipo de pessoa, porque mercado financeiro, muitas pessoas querem entrar, mas pouquíssimas pessoas querem suportar o que é o mercado, né? Eu já tô no mercado desde 2016 pra 2017, já passei por inúmeros riscos, né? E o apetite ao risco é o que me faz crescer, o que me faz estar aqui todos os dias. Então, se você for essa pessoa que tem o apetite ao risco, mesmo, claro, de maneira trabalhada matematicamente falando, com dados, porque eu acredito muito nos dados e não num padrão, movimento, indicador, etc e tal, né? Eu opero com isso. Acaba que a gente tem uma certa tranquilidade nas operações confiando nos dados, né? O que é os dados? Vamos supor que você quer colocar um posto de gasolina numa determinada esquina e você não sabe quantos carros passam ali por dia. Porém, você deixa uma pessoa analisando ali durante uma semana quantos carros passam no período da manhã, no período da tarde, no período da noite e você tem uma métrica. Olha, no período da manhã passa em torno de 500 a 800 carros. na parte, na parte da tarde passa entre 400 e 600 carros e na noite cai um pouquinho e a gente passa entre 200 e 300 carros por dia. Na parte da noite, somando tudo ali a gente tem mais ou menos 1.200 carros por dia. Em cima disso você trabalha. Você tem uma métrica, se 10% desses carros entrar no meu estabelecimento para abastecer, eu vou ter X de lucro. Se as pessoas colocam em média R$100 de combustível por vez, entendeu? Você vai trabalhando em cima de dados. E muitas empresas grandes só trabalham dessa forma, inclusive o McDonald's, que é uma das maiores empresas do mundo. Eles fazem tudo isso aí, a gente chama isso de work for the analysis, ou seja, uma análise mais complexa, uma análise mais robusta em cima de determinado fator que eles estão querendo buscar. Em cima disso eu tenho também essa análise robusta do meu indicador, do meu robô, das minhas configurações, do meu operacional, desde o meu operacional manual até o meu operacional automatizado. A gente trabalha com dados. E esses dados eu vou falar para você aqui agora, que é do robô Blue7 para asset. Lembrando que ele pode ser operado em conta de pessoas físicas, fundos de investimento e até mesmo pode operar em mesas proprietárias. Porém, tem que passar, respeitar essas métricas que eu vou passar para você. Provavelmente, mesas proprietárias algumas não vão aceitar, dependendo do tamanho da tua conta. Tudo vai depender do tamanho da tua conta, beleza? É um robô que eu confio muito, tenho muita tranquilidade para falar dele, porque eu sei como ele trabalha e ele é não um robô que vai alavancar a sua conta ao ponto de você quebrar alguma coisa do tipo. Ele é um robô mais tranquilo, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Se a gente ver aqui piores cenários, a gente vai trabalhar em cima disso. Piores cenários que a gente teve aqui é um, dois, vou considerar esse aqui três, esse aqui quatro e esse aqui cinco. Tá bom? Esses foram os piores cenários desde 2020, tá? Aqui a gente pode considerar que é pandemia, tá bom? Então, são fatores que eu relevo, porém não levo tanto em consideração. Tá legal? Aqui a gente teve mais uma sessão de pandemia aqui nessa região que eu lembro, tá bom? Esses são dados que eu já tenho, tá, pessoal? Aqui realmente foi um momento aí, um movimento que eu não consegui identificar, tá? Só para mostrar para vocês. E aqui também não. Então, esses dois fatores aqui, esse e esse, eu considero como fatores comuns. Assim como esse, esse pequenininho, esse pequenininho e esse daqui, são fatores comuns. E pode acontecer, um player grande fez uma movimentação atípica no mercado, você pode ver. Vamos cogitar que em 95% das vezes deu certo e em 5% das vezes não deu certo da maneira que a gente queria. Então, isso você tem que levar muito em consideração quando você faz uma análise de um backtest, alguma coisa do tipo. Vamos até considerar isso aqui, ó. Não foi tanta coisa, mas foi um drawdown também. O que é drawdown? Para quem não sabe o que é drawdown, é rebaixamento de conta, tá? O rebaixamento de conta que a gente teve aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes desde 2020. Levando em consideração pandemia, guerra da Ucrânia, eleições nos Estados Unidos, porque a gente opera aqui o ouro com o dólar. Então, são moedas voláteis, bastante voláteis, né? Tem bastante volatilidade e é isso que a gente precisa para ganhar dinheiro. Então, considerando esses fatores, eu venho para os meus dados. O que é meus dados? Eu vou mostrar aqui para vocês o backtest. Eu tenho um fator de recuperação de 3, ou seja, para cada 1 que ele perdeu, ele ganhou 3 vezes. Para cada 1 dólar, ele ganhou 3. Isso significa um rebaixamento aí, em média, de 37, 47.766. Lembrando que esse valor você pode estar operando com 500 dólares na corretora RoboForex, tranquilamente. Se você colocar em consideração o pandemia, que muita gente nem operou porque já sabia dos riscos daquela semana, a gente vai olhar esse detalhe aqui, que foi o maior rebaixamento que teve, que foi onde aqueles 47 mil ali de rebaixamento foi, o maior rebaixamento foi aqui, tá vendo? Olha, ele caiu de 120 para 60 mil. Lembra que o índice caiu de 120 mil para 60 mil? Foi 50%. Isso aconteceu aqui. Então, eu tenho que levar isso em consideração aqui também. Você estaria operando? Ah, não, eu não estaria. Eu não operei. Faz o day trade, eu vi que o mercado entrou circuit break, todos os dias dava circuit break. Então, a gente não estava operando esses momentos aqui. Então, são momentos que eu posso levar em consideração. Poxa, não é bem assim, não. Não absorveu tanto, não. E os outros drawdown, pode ver que foi pequeno. Foi no máximo aqui uma conta de 200 dólares, daria para rodar tranquilamente. Lembrando que conta de 200 dólares por cento. Está vendo? Essa região aqui foi uma região tranquila. De 110 para 130, são o quê? 110, 120, 130. Foram 20 e poucos mil. 200 e poucos dólares daria para operar. Lembrando que também a gente tem que levar em consideração o drawdown e o lucro. Você teve aqui um drawdown de 2. Vamos colocar 3. Está vendo? 3. Para 2 de lucro, porém encerrou aqui. Mas foi até lá de lucro. Então, vamos colocar 3 para 1 nessa região de drawdown. Então, as regiões de drawdown também têm um benefício que a gente chama de o lucro obtido quando teve o drawdown. Claro que tem condição, mas alguns fatores não vai levar em consideração. Que é isso aqui. Por exemplo, a gente teve um drawdown de 5 para 1 aqui. Mesmo assim, ainda a gente pode levar em consideração uma coisinha ou outra. Não vou entrar nesse detalhe. São coisas que eu analiso, que eu tenho muito nítido na minha cabeça, o que me dá tranquilidade para operar. Tá bom? Porque, poxa, o mercado financeiro, eu deixo tanta gente falar assim, pô, eu arrisco 1 para ganhar 3. Cara, me mostra isso de verdade. Automatizado, manual você pode até fazer. Mas em automação, eu desconheço operacionais que têm um fator de lucro nesse sentido. A não ser que ele opera com correlação, arbitragem, que eu tenho robô de arbitragem também, mas não é vendido. E, talvez, pares de moeda unificados. Aí você vai conseguir alguma coisa nesse sentido. Mas, mesmo assim, você vai obter muito menos lucro do que uma curva de capital dessa. Você vai ganhar, no máximo, 10% no ano, 15% no ano. Aqui a gente está falando de 300% desde 2020. Tá bom? Então, dá um lucro muito maior você fazer dessa maneira aqui. Vai por mim, já testei tudo. Tá bom? Então, assim, com quanto de capital eu opero a Blue 7 Pro? Essa versão, tá? Essa é esse robô aqui. Essa é a configuração. Lembrando que a Blue 7 Pro tem mais de 3 setups disponíveis e a gente está validando outros que vão entrar também e vai ter um monte de setups disponíveis. Então, essa versão aqui, a gente opera ela com pelo menos 500 dólares. Porém, vamos lá. Está vendo aqui o pior rebaixamento? Foi 47 mil. Lembrando que esses 47 mil, numa conta ProCent, significa 470 dólares. Tá bom? E esses 146 mil, numa conta ProCent, significa 1.460. Tá bom? Então, seria 3 vezes o pior cenário. Vamos trabalhar dessa forma, tá? Calcula a tua cabeça. Poxa, eu tive 3 vezes o pior cenário. Isso tá bom pra você? Pô, tá ótimo. Qual que é o meu risco máximo? É o que eu aportei na corretora. Porém, lembrando que você, muitas pessoas, tem aquilo na cabeça que eu falo assim. Que, poxa, quanto de investimento você tem pra ganhar o que você ganha? Cara, isso é uma pergunta mais... Não vou falar que é uma pergunta burra, mas é uma pergunta não inteligente. Ela não é uma pergunta inteligente. Porque você tem que levar em consideração o seguinte. O teu pior cenário foi 1.000. Você faturou 3.000, por exemplo. É o caso aqui. Porém, você tem na corretora ali 5.000 de margem. Só que esses 5.000 você tá com 2 robôs, 3 robôs, entendeu? Então, você não pode levar em consideração que você tem 5.000 e ganhou 3. Não. É isso aqui que é a matemática correta do trader. Inclusive de qualquer investidor. O investidor, quando ele vai comprar uma casa, tem ali 1.000.000 disponível. Só que ele comprou uma casa de 250.000 pra vender por 320.000, por exemplo. Aí ele vai falar que ele colocou 1.000.000 no negócio? Não, porque ele colocou 250.000, mesmo ele tendo 1.000.000. Então, essa pergunta que muitas pessoas fazem... Tá até matando aqui mais uma dúvida que muita gente pergunta. Quanto de investimento você precisa? Cara, o pior cenário foi... É isso aqui que eu vou te dizer. O pior cenário foi 470 dólares desde 2020, levando em consideração pandemia, guerra na Ucrânia, etc. E aí a gente leva mais uma coisa em consideração. Ah, então quer dizer que eu tenho que ter 470 dólares pra operar? Não. Por quê? Com 250 dólares, colocando aí um valor subjetivo, você consegue operar. Lembrando que se você tiver 250 na tua conta guardada, mais 250, quando acontecer de um rebaixamento, é só você colocar o dinheiro na corretora. Eu já fiz isso N vezes, pessoal. Já tava ali, por exemplo, uma conta de 10.000 dólares. Eu ficar ali 6 dólares, 6.000 negativo. Falei, cara, vou colocar mais uns 5.000 na corretora. Isso! Pra muitas pessoas é loucura, mas eu tô desde 2017 nisso e nunca quebrei. Eu não quebrei no mercado. Graças a Deus eu tô aqui até hoje mostrando resultado. Pode olhar meu Instagram. Vocês vão ver que forrado de resultado e de depoimentos. Entendeu? Agora a pessoa que quer se alavancar colocando todo o dinheiro dela e operando na margem máxima, com o máximo de contrato, essa pessoa não vai sobreviver no mercado de maneira alguma. Independente do que acontecer, ele não vai sobreviver no mercado. Porque na hora que ele levar o primeiro susto, o mercado vai levar todo o dinheiro dele. E aí ele não vai conseguir ganhar dinheiro de maneira alguma no mercado. Pode tentar o que for, que ele não vai conseguir. Porque mesmo com um robô que tem entrada, saída e stop, ele vai se alavancar. Entendeu? Então é um perfil. Trader é um perfil. E não uma oportunidade pra todos. Trader tá aí, mercado financeiro tá pra todo mundo. Mas nem todo mundo tá com mercado. Essa é a resposta que eu tenho pra te dizer. Então se você for uma pessoa que for, poxa, não, beleza. Eu tenho 500 dólares aqui, tranquilo. Vou pôr 200 ali pra operar o Blue 7 Pro e vou indo, vou indo, vou indo. Vai ter dias ali que você vai passar um sustinho? Vai passar, cara. Não tem como. Não tem como. Eu quero te trazer uma profissão. Eu não quero te trazer uma renda extra no sentido assim, poxa, amanhã não vai dar bom. Não, tô olhando um negócio desde 2020. Eu tenho robôs aqui validados desde 2010. Entendeu? Eu tenho robôs com validação desde 2010. Entendeu? Que tá em conta real desde 2019, 2020 operando. Eu tenho dados, eu mostro pro pessoal ali, os robôs nossos, tudo. Tanto o copy trade, que as pessoas copiam minhas operações desde 2022. Copiando as minhas operações. A gente passa um susto, passa a cara, passa, mas os dados estão lá, estão mostrando os resultados. É da nossa profissão. Se você não tem esse perfil de levar um... Poxa, velho, eu não consigo passar por isso. O mercado não é pra você. Não existe tranquilidade, entendeu? No sucesso, no crescimento. Não existe tranquilidade nesse meio. Crescer dói. Dói mesmo, cara. Crescer dói. Você enfrentar os desafios, entendeu? Você enfrentar os medos. Você colocar o robô pra operar. Como que eu tiro o medo? Tirando a alavancagem. Tira a alavancagem, você vai tirar o medo. Poxa, não, realmente, eu vou ganhar dinheiro aqui. Eu sei que é muito menos do que eu imaginava, mas eu tô tranquilo. Cara, você vai chegar uma hora, você vai estar operando com tanto capital, você não vai estar nem sonhando em quebrar. Não passa nem pela tua cabeça isso mais. O medo. Entendeu? Aquele medo de quebrar. O medo do drawdown a gente tem. Eu tenho até hoje. Confesso pra vocês. É normal. Passar um drawdown, passar um calor, ele é... Incomoda um pouquinho a gente. Mas nem por isso eu deixo de ser trader. Nem por isso eu deixo de ganhar dinheiro, de viver minha vida, de viajar, de fazer minhas coisas, de passar por N países, assim como eu já passei, já morei em mais de 10 países. Então, é isso que eu quero passar pra vocês. Não tenha medo do mercado. Se é o robô, se é outro, não tem problema. Mas não tenha medo do mercado. Desde que você não esteja alavancado e você tenha algo com dados. Tá bom? Então, só pra mostrar pra vocês aqui, a Blue 7, por que ela é mais segura de operar? Principalmente a Pro. Tá bom? A gente trabalha no estilo de... Vamos colocar aqui. Step Lute. O que é Step Lute? Em vez de eu entrar com, por exemplo, um contrato aqui numa posição... Um contrato na posição máxima aqui, ó. Minha posição máxima é um contrato. Eu não, eu vou entrar com 0.01. Aí se o mercado cair, eu coloco 0.01. Se ele cair, eu coloco 0.01. Isso num range, por exemplo, de 500 pips. Né? 500 pontos, vamos por. O mercado andou contra mais um pouquinho. Vou começar a trabalhar com 0.02, porém um range de mil. Entendeu? E aí 0.02. Range de mil, perdão, coloquei 100 ali, mas é mil. Tá bom? E vou trabalhando dessa maneira. Então, eu vou trabalhando o preço. Eu faço a operação dar certo. Pode ser que eu passe assusto? Posso. Pode, passa, não tem como. Mas eu desconheço pessoas que não estão ganhando dinheiro fazendo isso. Isso é manjado por traders asiáticos. Entendeu? A gente chama isso de gradiente linear. Muitos chamam desse tipo de loot. Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas fazem esse tipo de operação, tá? Pouquíssimas mesmo. Pouquíssimas mesmo. Eu mesmo não conheço ninguém que fala que eu opero da maneira que eu opero. Mini índice, eu posto lá resultado de 4, 5 mil quase todos os dias. As pessoas sabem. Quem tá operando comigo tá ganhando dinheiro. Porque a gente tem uma outra forma em cima dessa também de ganhar dinheiro. Tá ok? Então, essa é a tranquilidade de tá operando o álcool 7. Tá? A gente pega o trade, a gente faz com que a operação dê certo. E a gente corrige o preço normal. Faz sim o aumento de posição. Porém, de maneira tranquila. Não é 1, 2, 4, 8, aumentando mão até o talo. Não, isso não existe. Tanto é que se você olhar pro Curva de Capital, desde 2020 é um tantinho de calor que a gente passa. É quase nada. Vamos supor que em 5 dias durante... Vamos pôr aí, cada ano tem 300 dias, né? Vamos pôr 3, 6, 9... Em 900 dias, 5 dias você passou calor. Olha isso. Isso dá o quê? Dá nada. Qual que é a conta que a gente faz mesmo? 5, né? É... Dividido por 900. 900 vezes 100, né? Dá 0,5% dos dias. Isso é quase nada. Entendeu? Quase nada, nada, nada. Por quê? Porque olha isso aqui, olha aqui. Isso aqui foi um dia. É um dia de operação, dois no máximo. Tá bom? Um, dois dias no máximo. Então, sim. Vamos supor que a gente passou 10 dias em 900. 10% dos dias a gente passa calor em 4 anos, em 3 anos. É muito pouco, gente. É muito pouco. De verdade. É gente tomando risco todo dia. É gente estrupiando todo dia no mercado. Então, por que que a Blue 7 Pro é interessante? Por que que a Blue 7 Pro, ela é... Diferente da Blue 7 Padrão. A Blue 7 Padrão, ela vai mantendo o nível. A Blue 7 Pro não mantém o nível. Entendeu? Ela aumenta. Conforme o mercado vai andando contra, ela aumenta os níveis de correção de preço. Entendeu? Então, isso dá mais tranquilidade ainda. E ela vai aumentando gradativamente os contratos. Ele posiciona 7 vezes a mesma mão para depois ir para a próxima mão. Entendeu? Então, isso dá muita tranquilidade. Isso dá margem para a gente parar. Então, suponha-se que você está ali com 200 dólares. Você não vai levar esses 200 dólares do dia para a noite. Se acontecer de você ver que está ali no susto, deixa lá mais 200. Depois deu bom, voltou a operação, pagou, deu lucro, show de bola, saco, deu os 200 e deixa só o lucro. Ele vai indo, ele vai indo. Logo, logo você aumenta o loto. De 001 para 002. E aquela curva de capital toda vai crescendo. Só crescendo. Tem contas aqui que eu já fiz 130% desde novembro do ano passado. Até mostrei lá no Instagram. Então, lucro muito bom. Fazendo isso. Tranquilo. Calmo. Sereno. Com dados. Entendeu? Então, só dê um adentro aqui do que é a Blue7 Pro. Que muita gente pergunta. Só para vocês entenderem um pouco. Quanto esse robô é lucrativo. Quanto esse robô é viável para as pessoas. Principalmente para quem trabalha. Ele só opera à noite. Muitas vezes ali, deu seis horas da manhã e já desligou. E está tudo tranquilo. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Quiser adquirir o robô Blue7. Chama eu no privado. Ele não tem disponível por site. Porque só para as pessoas que comprou o Blue7 normal. Tem acesso ao Pro. Mas agora a gente está fazendo uma promoção diferente. Para quem quer vir direto para o Pro. Também vai poder. Está ok? Então, só me chamar no privado. Que eu te dou mais informações. Pô, Michael. Viu o vídeo da Blue7 Pro? Gostaria de saber como funciona. Mais detalhes e tal. A gente tem os planinhos operando pela corretora Roboforex. Que é um pouco mais em conta. Porque a gente tem uma parceria lá com eles. E os robôs também operando em qualquer corretora. Que aí eu mando para você uma licença liberada para a tua corretora em específico. Porém, tem um custo maior esse robô. Podendo parcelar em 12 vezes. Não gostou do robô? Vai testar 7 dias. Não gostou? Pode pedir o reembolso. Tranquilo. Beleza? É isso aí. Sucesso para você e bons trades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.